Pensou que a gente não vai falar do Choque de Cultura? Meus amores e minhas amoras, bem-vindos ao Mimimídias em Prosa. Meu nome é Tavos Mata Machado. Meu nome é Leonardo de Oliveira. Eu sou a Clara Matheus. E hoje a gente vai falar sobre o Choque de Cultura e, principalmente, sobre a TV Quase. A TV Quase é um grupo de humor que tem dado o que falar ultimamente na internet, principalmente por causa do grande hit deles, Choque de Cultura. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, afinal, o que é que a TV Quase tem que faz ela ser tão especial assim. E, assim, acho que não tem outra forma de começar esse papo se não falando do que tá todo mundo falando, que é do Choque de Cultura, né? Então, eu conheci o Choque de Cultura por causa de um amigo nosso que era, tipo, muito apaixonado por Choque de Cultura, na primeira temporada, né? Before it was cool. Before it was cool. Hipster. E ele postava muito no Facebook sobre Choque de Cultura o tempo todo e eu fui atrás de ver o que que era e tal. Só que o que aconteceu? Quando eu fui ver pela primeira vez, me incomodou. Não foi que, tipo, eu não gostei de primeira, não. E eu fiquei tentando entender, assim, qual era a piada. Eu acho que isso, assim, é uma experiência que todo mundo aqui deve ter tido. Pois é. É tipo sushi, né, velho? A primeira vez é sempre um pouco esquisito, assim. É tipo sushi. E eu fiquei assim, qual que é a piada, sabe? É engraçado por quê. E aí eu fiquei com a sensação, naquela época, que era engraçado. Então, tipo, a graça era rir de pessoas que não sabem discutir um filme de uma forma que é socialmente aceito, sabe? Tipo, e aí eu fiquei meio achando incomodada. Porque, tipo, eles obviamente são profissionais do audiovisual. E eles estão, na verdade, tipo, fazendo graça com pessoas que não têm o mesmo conhecimento que eles têm. Então, tipo, eu fiquei achando uma coisa meio classista, assim. Uma coisa meio snob e fiquei com um certo problema com o programa. Me faz pensar um pouco, inclusive, no outro vídeo que eu gravei faz um bom tempo, falando, tipo assim, onde que tá o limite do humor, né? E tem um humor canalha que a gente fala e o humor que ele, tipo assim, é fronteiriço, mas que é importante, né? Então, onde que mora a TV quase? É. E o choque de cultura em particular, né? E o choque de cultura em particular. Porque é justamente isso. Naquele vídeo que você sustenta é que esse humor, ele seria quando você pega alguém que tá numa posição de privilégio e você faz graça com essa pessoa. Enquanto o meu canalha seria pegar um grupo já desfavorecido na sociedade e fazer graça deles. Uma coisa meio exor total. Isso. E foi a vibe que eu senti a primeira vez que eu assisti o programa. Eu fiquei, tipo, nossa, sabe? Não é massa. Sabe o que acontece, no entanto? É porque, olha só, nesse vídeo eu falo também que é legal quando a pessoa se zoa. Sim, é. E eu sinto um pouco isso. Pois é, mas eu só fui entender isso. Isso é parte da minha trajetória. Quando voltou e começou a febre de novo, tinham várias pessoas que eu respeito muito. São pessoas que eu sei que não iam gostar de uma coisa tão boba. Eu fui ver atrás. Fui atrás de ver de qual é, né? E aí eu tive uma outra impressão. Porque eu insisti mais e aí meio que eu entendi que, na verdade, muito da graça é o Maurílio. E o Maurílio, ele é uma pessoa que, tipo, ele é um entendido, assim. Um entendido do grupo. Então, meio que isso faz com que seja esse tipo de humor, assim. Você pega uma pessoa que tá numa posição de privilégio, né? E faz dele a piadinha, assim. A piada com palestrinha. E aí já acho sensacional. Até mesmo porque é uma piada que muito me contempla. Me sinto muito palestrinha. Mas, e aí eu achei muito massa. Mas foi assim, eu precisei voltar no programa pra tentar entender que a piada era mais massa do que eu tava achando. E hoje em dia eu gosto do programa. Eu tenho um aplicativo no meu celular. E eu uso mais do que as pessoas ao meu redor gostariam. E eu tenho aquele obrigatório crush no Julinho da Havan. Então, tipo assim, eu realmente acompanho e gosto do Choque de Cultura. Eu me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. Que a minha leitura do Choque de Cultura é muito parecida com essa. E eu acho que vai um pouco além. No sentido que eu acho que eles têm uma estética muito responsável por desconstruir o lugar do profissional do audiovisual. Que eles, né? Então, é muito mais uma piada com profissionais do audiovisual do que com profissionais do transporte alternativo, na verdade, né? Eu tenho pensado muito na relevância do Choque de Cultura nas últimas semanas. Com a polêmica que voltou à tona. A gente tem até um vídeo a respeito sobre a briga entre a Netflix e o Festival de Cannes, né? Essa polêmica voltou. E é uma polêmica que eu acho que mostra muito uma situação que existe no audiovisual. Que é um distanciamento gigantesco entre crítica e público. Legal isso. Eles estão em esferas, em universos diferentes. Tem exemplos recentes do tipo assim... O quanto que Star Wars em episódio 8 foi super aclamado pela crítica. E o público, no grande março do público, não gostou. O quanto que Bright foi sucessasso de público e toda crítica odiou. E aí eu sinto que o humor do Choque de Cultura nasce muito disso. Que é de pegar esse discurso do audiovisual e falar... Olha, vocês acham que esse discurso de vocês é genial? Mas assim, ninguém tá cagando o que vocês estão falando. E umas coisas, tipo assim, velho... Coisas que eles colocam que são muito verdadeiras. O do 2001, por exemplo. É, todo mundo dorme. É, todo mundo dorme. É bom até pra dormir, né? É, é isso. E pra mim, cara, coisas que eles falam que fazem muito sentido. Tipo assim, como assim Velozes Furiosos não tem nenhum Oscar? E é verdade, porque é um filme de muito sucesso. O Oscar não é tipo os melhores filmes? Ele não vendeu muito? Qual que é o critério de melhor? Qual que é o critério... Então, tipo assim... De fato, se Hollywood é a indústria do cinema... Porque o cinema hoje é uma indústria... Como Hollywood é a indústria do cinema... Quem vende muito, quem apela muito, quem toca muito... Deveriam ser os melhores, mas não são. Então, e aí eu acho que o Choque Futuro ilustra isso. Essa contradição essencial do audiovisual. Isso eu gosto muito, assim. Não, e é muito legal, porque nesse choque entre público e crítica... Que o Maurílio fica com esse papel da crítica, né? E os outros ficam com o papel do público. É muito legal, porque a piada tá na crítica, né? A piada ali, a gente ri, né? É, o trouxa na crítica, né? Mas sabe o que eu tava pensando também? Outro ponto, assim, de apoio desse humor... É que eu acho que... Como eles falam tudo de uma forma muito não filtrada... Tem um quê dessa inocência da criança... Que fala o que pensa e tá pronto e acabou? Tem. Tipo, descolar dessa... Dessa nossa forma, às vezes, snob, assim... Quase, né? Tica falando, essa coisa e tal. Isso é muito louco. Vocês já assistiram o Serginho Total? Não. O Serginho Total é o programa real... Que inspirou o Choque de Cultura. Que era um programa de tipo de jornalismo de uma TV local de Niterói... Que o Caíto, o Manier, que é o Rogerinho, né? Ele emprestava ele de edição dele pra galera desse programa. E é o programa de um cara que falava as questões locais de Niterói... E aí chamava o vereador não sei o que pra falar... E o cara é aquele decomunitário... E o vídeo, cara, é uma loucura. Porque, tipo, é uma câmera ao vivo, tipo assim... Sem cortes, rodando... Tipo, uma sala que parece um bar. É tipo um bar... Com, tipo, 40, 50 pessoas lá dentro. Aí chamam o vereador e vem e tem um cara tocando teclado ao vivo o tempo todo. E aí chega o cara, que é o líder, como ele tá... Não, eu vim aqui fazer uma denúncia. Pode fazer uma denúncia! Só que é real. Sabe? É um programa de verdade e tal. E aí tem muita coisa da falta de filtro. Porque ele é todo ao vivo. E eu acho que isso é uma coisa que o Choque de Cultura tem até mular. O que, ao mesmo tempo, é muito louco. Que aí acho que vem... E a gente começa a entrar um pouco na descrição da TV quase... Sobre o quanto que eles são absurdos em qualidade técnica, né? Que aquilo é tudo roteirizado. Tem muito pouco improviso, né? Tem várias entrevistas que a gente vai colocar aqui nos links, comentam... É muito pouco improviso. Que é muito menos do que as pessoas acham. É, do que parece muito. E você executar um texto daquele, entregar com aquela qualidade, roteirizado e simplesmente não parecer roteirizado, é... Cara, tem que ser muito bom. De roteiro e de atuação, né? Eu acho que... Mas assim, o Choque de Cultura, na verdade, ele é só a ponta do iceberg, da geleira imensa que é a TV quase, né? A TV quase, pra quem não sabe, ela começa praticamente em 2002, com uma revista quase, que era uma revista de humor, quadrinhos e tal. E foi se desdobrando aí ao longo do tempo, foi se desenrolando, virou o canal do YouTube TV quase, começaram a fazer sketches. E aí, atualmente, eles são responsáveis por quatro grandes projetos, né? Que são, talvez, aí as iniciativas de maior sucesso deles. Que é o Choque de Cultura, com o Omelete. Tá aqui atrás, os quatro, inclusive. O Irmão do Jorel, que passa um Cartoon Network. O Último Programa do Mundo, que surgiu nos últimos anos da MTV Brasil, quando ela ainda era pública e tal. E o Fala de Cobertura, que é da própria TV quase, mas também já fez parcerias aí com o Sport TV e com a revista Piauí. E assim, esses quatro programas juntos, eu acho, dão uma profundidade muito grande pras técnicas, pro humor e pras estratégias narrativas e audiovisuais que eles têm, assim, no arsenal deles. Eu acho que dão muita coisa pra falar. E é muito engraçado, porque são quatro coisas muito diferentes e muito parecidas, né? É, exatamente. Eu acho muito louco, assim, como que tem uma identidade da TV quase... É um conteúdo que é diferente, mas que o formato, a identidade é a mesma. Eu não sei, eu não acho que o formato... Não, mas porque eu tenho o Irmão do Jorel, né? Eu acho que o que liga é o humor mesmo, é um tipo de piada, assim. Porque eu acho o Choque de Cultura muito diferente do Último Programa do Mundo, nessas questões de estrutura, de narrativa, de estratégia de edição, de noções de roteiro. Ele é muito diferente. Só que ainda assim, é TV quase. Não, eu acho muito bacana, assim, o quanto que isso tudo parte muito absurdo, né? Quem tá aí já órfão do Choque de Cultura, agora tá começando a mergulhar nas outras coisas, né? E é quase uma coisa que você não sabe se eles estão falando sério ou não. Nossa. E o Último Programa do Mundo, principalmente, é muito isso, assim. Não, e é muito engraçado, porque tem esse comentário, né? Eles, obviamente, são... Como é que é, Claraline? Eles claramente são atores? Eles são atores, que é muito engraçado, né? Porque é isso que eles falam, né? Que é um grande elogio que eles receberam, porque é um atestado de que é atuação. Que bom que deu pra entender que a gente é ator, né? Mas, não, não, e... Eu acho que isso, no Último Programa do Mundo, é muito sensacional, assim. Porque uma coisa que eu gosto muito da TV quase, eu acho que talvez seja essa a assinatura da TV quase, assim, é como que, apesar de tudo, toda a estética deles gira em torno um pouco de uma paródia do que é o audiovisual, do campo do audiovisual. E aí eu acho que cada programa vai focar um pouquinho em um aspecto disso. O Fala de Cobertura vai falar um pouco mais do jornalismo, o Choque de Cultura sobre a crítica cultural, o Irmão do Joel sobre a animação, sobre o desenho. E eu acho que o Último Programa do Mundo é sobre esse mundo de trás das câmeras, o mundo do roteiro, do diretor, do artista, do audiovisual, né? Não, e até mesmo, se você for parar pra pensar, relações abusivas de trabalho, que é, por exemplo, como foi ele com o moço, é, o moço, é, o vice-contro de Honduras. Nossa! Melhores momentos é muito bom, você tem que entender. Mas aí, o que eu mais gosto da TV Quase, na verdade, é o Último Programa do Mundo. Ele é o meu programa favorito, assim, e muito por causa dessa completa desconstrução do discurso audiovisual que é o programa, né? E é muito louco pensar, pra quem nunca assistiu, assistam, é até difícil de explicar. É, pois é, mas assistam sim, cara, né? É, é. É aquela história que é difícil, é um sushi. Só que é um sushi. Só que é muito legal pensar no contexto que ele surge, né? Porque ele foi um programa pros últimos meses de MTV. Eles sabiam que MTV ia acabar, ainda tinha uns páginas, de que talvez não ia, e que eles estavam tentando dar outra história. Só que, no fundo, todo mundo ia saber que MTV ia acabar. E a ideia do Último Programa do Mundo é isso, é que ia acabar a MTV. E ele é um programa meio apocalíptico, mesmo. E essa ideia do fim da MTV faz parte da estética do programa, uma ideia do fim do audiovisual, o fim do videoclipe, o fim da estética do chroma key, o fim do negócio que começou nos anos 80, e marcou uma era do audiovisual mundial, e acabou com o YouTube, com o streaming, com o que a gente vive hoje. E aí, o Último Programa do Mundo, ele é meio que uma ponte entre essas duas eras, e ao mesmo tempo, quase que um solilóquio, né? Quase que uma homenagem a 30 anos de audiovisual, assim. E eu acho que o conteúdo deles cai muito bem na internet. Eu acho muito oportuno eles adaptarem tão bem essa linguagem MTV anos 80 com a linguagem da internet, que é a hora que tá explodindo agora. A gente já falou disso, né? E tem toda a questão low budget, que funciona tão bem na internet. Porque o low budget, ele é uma marca, assim, ele parece feito no improviso. Mas tem tudo a ver com a internet, com o YouTube, essa linguagem low budget, né? O Whindersson Nunes. É, e eu dou bom senso, né? Que super cai bem. Mas, ó, tem nessa questão, assim, eles têm coisas incríveis, são atuações maravilhosas, um roteiro maravilhoso, os programas são muito variados, mas eles mantêm uma coesão, assim, você sente uma identidade. Mas tem uma coisa que não me deixa de incomodar na TV quase, que é o fato de ser um clube do Bolinha. É, isso é, total. Me incomoda, gente, não tem como. São oito caras, né? É, me incomoda, eu não sei, não falta mulher no mundo, entendeu? Falta mulher inteligente o suficiente, engraçada o suficiente? Não, não falta. Então, tipo, diversidade zero. Não tem jeito, eu sou assim, eu sou assim. Não, e eu acho que é uma discussão que vai até mais a fundo, que tem a ver com o humor, né? O humor é um lugar masculino. Exatamente, e tem essa questão de, ah, mulheres não são engraçadas. Tipo, e eu não acho que a grande galera do humor que tá estourando no Brasil, ser feita só de homem, é uma grande contribuição nessa discussão, sabe? Então, enfim, é claro que não tira o valor do que eles estão fazendo, que é muito engraçado, mas eu acho que é bom prestar atenção, né? De que é um clube do Bolinha. É, não, com certeza. E às vezes eu fico pensando um pouco sobre alguns momentos de programas deles que uma voz feminina poderia ter sido melhor, sabe? Assim, objetivamente melhor. Eu fico pensando muito em ter um vídeo do último programa do mundo, que é o penúltimo último programa do mundo, da época da MTV, que é com as demitidas, que são três funcionárias, ex-funcionárias da MTV, que tinham sido demitidas, e eles chamaram ela pra dar entrevista com a MTV, e em frangalhos e tal. E tem momentos um pouco cringe, sabe? Assim, momentos em que você fica naquele lugar, você não sabe... Identificação da mulher, se aqui não é uma parte, né? É um meta-humor ou não. Assim, não é um negócio bizarro, nojento, mas é um meio-termo. Que às vezes uma voz feminina ali pra falar, olha, vamos fazer isso aqui, que vai ficar um pouco... Já resolveria, sabe? São lugares, e eu acho que assim, são consequências disso. Não é, eles são um monte de canalha. Não, não é bem por aí. Mas é isso, é um clube do Bolinha. Então não tem alguém pra sentir aquilo, falar que é um pouco estranho. Em 2018 não cai bem. Porque eu fico pensando, tipo, nunca teve uma moça legal que quis participar, uma mulher interessante que, sabe? Nunca, em nenhum momento, isso é uma escolha. Poxa, MTV tem tanta gente, né? Isso é uma escolha, isso foi deliberado, isso aconteceu. Mas assim, eu acho que falta pra eu me sentir mais confortável em acompanhar o trabalho deles, ter uma mulher ali entre a galera. O último programa do Mundo, ele acabou mesmo? Ou ele tem outra temporada pra gente? Não, ele vai ter mais temporada. Então fica a oportunidade aí, vai saber, né? Porque agora sim, ele vai estar em 2018, né? É, existem já a internet maravilhosa que é, já criou aí dois potenciais spin-offs pro Choque de Cultura. Que é um com mulheres que seriam profissionais do transporte alternativo de todo o Brasil. E um outro, que é muito legal também, que vai pensar o lugar dessa mulher periférica. Que seriam quatro manicures de salão de beleza de periferia falando sobre cinema. E aí, tipo assim, seria um pouco dessa... Outra... Assim, foi... Tipo... Mas olha só... Pitches que a internet, que o Twitter fez e tal. Mas que é um pouco legal, assim, pensar de como esse formato do Choque de Cultura pode se transformar também num outro espaço, né? Mas te falar uma coisa, eu acho que isso não vai acontecer. Porque pelo histórico da Quase, tipo assim, aquele artigo que você fala da revista e tal, eu acho que... Não vai, não vai. É, não... Uma outra coisa que é interessante também é assim, eu não pude deixar de pensar, é no Hermes e Renato que eles voltaram agora nos últimos dois, três anos. E como que tá desatualizado, cara, não tá engraçado. Não funciona, não funciona. E aí, eu fiquei pensando, poxa, galera do TV Quase, velho, essa galera fez a transição certa, sabe? Tipo assim, é o que o Hermes e Renato não conseguiu fazer na internet. Eu fiquei pensando também em um outro paralelo. É tipo, será que TV Quase... Aí eu vou jogar bem pro lixo, tá? É tipo o zorra total da nossa geração. Nossa, meu Deus do céu. Saca, é tipo assim... Enfim, é viagem sobre linguagens de umas épocas e hoje outras. É, eu acho que eles têm a linguagem do humor atual. Se é nesse sentido que você tá falando, se eles são o humor de hoje, sim. Eu acho que são. Eu acho que eles são a vanguarda... Eles e outros grupos e... Você sacou os dois opostos que você tá falando? Sim, não, eu entendi. Mas eu acho essa coisa que eu acho que eles são... Como o Hermes e Renato foi o humor dos anos 2000, e o cacete pra ele foi o humor dos anos 90, Boa. Talvez... A TV Quase seja... O Hermes e Renato, ele era muito nicho. Tipo, ele era o seu humor dos anos 2000. Ele é nicho pra cada vez? Ah, eu acho que era tipo uma coisa de geração. Diferente de Cacete Planeta, né? Porque tava lá na Globo, né? Então, com o Cabal? Problema? É, posso dar um recadinho antes? Pode dar um recadinho. Tá. Bom, gente, a gente tá aí já na relação no YouTube, deve ter um ano, mais ou menos, um ano e meio, né? E a gente tá com a campanha de financiamento coletivo no Catarse, catarse.me, barra Mimimídias. Entra lá, dá seu apoio e é esse o meu recado. Então, acabou. Acabou o programa. Acabou. Acabou. Acabou.